Beleza pessoal, aqui é o André da Boutique da Chaves A gente vai fazer esse vídeo para mostrar para os nossos clientes uma chave alternativa Que a gente consegue fazer para o Toyota Corolla novo O cliente tem essa chave original A chave funciona tudo certinho E ele queria fazer outra chave canivete Porém essa chave aqui está meia cara e está difícil de encontrar E ele escolheu esse modelo de chave que a gente trabalha também A gente já codificou, a chave funciona tudo certinho Abrir, fechar, dar partida no carro A chave já está codificada O carro está ligando E qual é a diferença? Ela é uma chave mais barata Ela é uns R$150 mais barata do que essa chave aqui Ela é tão resistente quanto Se bobear é até mais resistente Tem um design muito bonito Funciona tudo certinho Só que ela é mais barata Tá bom? Quem quiser uma chave canivete com Corolla Com preço mais acessível É só procurar a Boutique da Chaves Que a gente faz esse modelo de chave aqui para o Corolla Beleza pessoal? Dá um like no canal aí Curte nossa página, dá um joinha Nos ajuda bastante Valeu pessoal, obrigado 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 Obrigado